O cara não acredita. Já foi 145 pontos na anterior e já está 160 nessa. Dá quanto? 300 pontos. Aí você fala, peguei 300 pontos aqui em 10 minutos. Sentei aqui 3 horas. Aí o cara não acredita. Já está voltando. E volta mesmo. Voltou aonde? Aonde que voltou? No gradiente que eu tracei. Eu não tracei um gradiente aqui? Aqui, não tracei essa linha? Bem aqui, porque é o val de acumulação. É assim que a gente vai lendo. Leitura de fluxos, leitura de contexto. Vem raspando a liquidez. Pode vir. Somando os pontuação aí. Já está dando 250, 350. Uma passada e com essa. Está aí. Bateu na variação. Tem liquidez para baixo. Já pegamos. Duas operações. Já é meta batida. Meta da tarde. Meta da tarde. Já pegou. Já é meta da tarde. É take. Aí tem que saber se você está pegando. Se você está botando no bolso. Só essas duas entradas que eu dei aqui à tarde em 10 minutos. Já foi mais 360 pontos. E aí? Pegou, botou no bolso. E aí? Está operando? Seu objetivo é ganhar dinheiro aqui no mercado? Já tem sua meta. Você já bateu sua meta. Uma meta de 300 pontos por dia está bom. Pegamos mais de 5 mil pontos hoje. A gente não acredita. Foram 38 operações. 38 operações. будет a ver. Então eu já...